Olá, pessoal. Quando o assunto é saúde, responsabilidade, seriedade e modernidade, não dá para discutir muito com os nossos irmãos japoneses. Eu leio que aquele navio de cruzeiro que está atracado, está parado com um monte de suspeito de pessoas com coronavírus, eles ganharão iPhones, 2 mil iPhones das autoridades sanitárias japonesas, simplesmente para avaliação médica, para contato com dados de saúde, para entretenimento, simplesmente para monitorar a evolução ou não de casos suspeitos. Sensacional é tal a iniciativa, não? Até mais.